E aí galera, valeu pela presença aí, tamo junto, tem gente já pensar pra você que se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comente, vamos dar aqui início ao gameplay do Resident Evil 4, modo especial 2, e vamos que vamos, início de gameplay, início de gameplay. E aí, saí, começou, testar logo aqui essa mira, menino, ver como é que tá aqui a situação, E aí, agora ali o fire tremei, mata passarinho aqui até umas horas, bora, cadê o outro, tem mais, olá, 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 olá galera, olá galera, olá no preto ali ó, toma, boa, Pra frente, bora pra frente, bora pra frente. Começou a assombração pessoal, aí ó, aí galera, ó, começou a avisar aí. Uma caixa de papelão ali, vamos olhar o que é que tem dentro ali, tomara que tenha a menor caixa de bala né, tem pra, tem pra desenrolar. Enrolar, olha, agora vai, agora vai, agora vai, pegar aqui né, isso, pra dentro, pra aqui nesse barraco velho aqui, tá pegando, o que é que tá pegando meu irmão? E aí, vai, 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 vai. Se faça de moco não velho, tô falando com tu. Oxi, aí. Oxi, tu é feio. Aí conhece essa novinha Vai é traiçoeira Vai é traiçoeira Pegou o machado galera É o bicho das negas ali Só no rolamento Oita Vai só no alé Tem um machado Tem uma peixeira Estribuxou Vai é a galera Cuidado aí É Bagaço Ranha Vai ainda deixar uma missão Valeu rei Simbora 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 menino Perna pra que tu quer Aí Quer pegar a traição Zumbi Chega Opa 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 Bora Lulinha Vai Lula Vai Lula Boa 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 Aí galera Vamos embora Vamos embora Vamos embora Caixa de papelão Aqui Pra nós quebrar Caixa de papelão Pegar dinheiro Ah no preto Olha lá Usando um ali Derrubar aqui Usando um aqui Ui Olha o outro ali Vai dar a estrada Valeu Doguinho Ô lobinho He Ó lobinho Sai fora Viu Caloe Lobinho Valeu Lobinho Ximari Parece que eu me lasco aqui O que foi menino Opa Tá na facada Cadê Oxê Só quis uma Papelão Vou pegar logo Live aqui Vai simbora Bora pra frete Risadinha Eita mentira Da porra Morreu não Opa Tá morrendo Ximari Mentira Da loba Ó o bando de safados Onde é que tão ali Pode correr Infeliz Ó o véio ali Ó Ó galera Ó galera Ó Ele tá ali galera Ó Vai dar baiba Quebra queijo Tá só no oi dele Ó Chega véi Chega véi Tome nos peitos Tá no coração Faixa de papelão Faixa de papelão Passar a primeira partinha Galera aí Valeu galera Obrigado pela presença A todos aí Não se esqueça de se inscrever No canal Deixa o like Comenta e compartilha É nóis Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau